Muito obrigado, nobre deputado, delegado Edson Moreira. Um minuto, Paulo Foleto. Presidente Manato, eu até esqueci o número da MP, porque são tantas MPs que rodam por aí. Mas tem uma MP que ela veio beneficiar apenas as empresas da construção civil. Todo mundo sofreu com a crise. Se o cidadão não está conseguindo pagar a prestação, é porque ele também foi vitimado pela crise. Não foi só o setor da construção civil, das grandes empreiteiras. Você tem empreiteira fazendo construção civil aí para a Caixa Econômica, para Minha Casa Minha Vida, que estão atoladas até o pescoço do processo de corrupção que levou a Lava Jato a dar uma limpeza aí nessa questão da corrupção do Brasil. Então a MP, ela vem contra determinações do PROCON, conquistas históricas da população brasileira. Essa MP é muito ruim. Nós não podemos apoiá-la. Eu peço ao PSB que se posicione contra essa MP e chamar a atenção do plenário. Essa MP só favorece a construtora e vai direto, dá um soco direto na cara do cidadão brasileiro.